Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você se tornar um afiliado do Aliexpress e também vou trazer para vocês duas formas de você divulgar os produtos e também no final vou trazer uma dica bônus que você não vai encontrar em lugar nenhum então vamos aqui direto para o meu computador então aqui você vai acessar o site portais com aliexpress.com eu vou deixar o link na descrição e é muito simples aqui ó porque escolheu o programa de afiliados da Aliexpress então é fácil o seu nome afiliados é gratuito é fácil participar baixo você seguir o link assim para você começar a ganhar e é muito simples mais apenas alguns cliques então nós pagamos você eles pagaram aí já mais de 100 mil dólares por mês no ano passado e com os mais vendidos ganhando até até 20 mil dólares por mês as pessoas seguirem mais também a média de 20 mil dólares por mês e continua crescendo você pode crescer conosco com milhares de produtos mais de 130 mil vendedores compradores de mais de 200 países e diversas regiões e a comissão elevada quanto mais vezes você gera mais você ganha as taxas de fome salvar e de acordo com o produto e quando chegar até 50 por cento então olha só as notagens que tem que você se tornar uma filhada da Aliexpress então basta você colocar aqui ó inscrever-se e é muito simples você vai se inscrever aqui você pode se cadastrar colocando em mim uma senha ou você pode tentar aqui um acesso rápido para colocar aqui com o Google ou Facebook com o seu ponto do Twitter ou ponto sua conta da lei tal vai criar uma foto aqui com a uma foto do Google e aí agora ele vai pedir o seu CPF vou colocar aqui o CPF e se você vai colocar agora um monte de telefone e eles vão enviar um código para você nós vieram o código não deu certo então basta clicar aqui em enviar foge o outro pessoal já deu certo o código então se o seu código não vai começar da primeira vez já peguei na segunda vez o código e é muito simples agora você já pode iniciar a prova alguém que os produtos do Aliexpress então aqui no Aliexpress baixa você escolheu o produto em por exemplo eu vou usar essa vai ficar aqui então pessoal depois você faz para baixo ele volta aqui para a parte do Aliexpress e se você já fez o cadastro na alça muito semelhança você já vai ver aqui aqui ó as informações e produtos a taxa de comissão aqui ó é de três porcento então você vai ganhar aqui 355 já diz aqui e até que o produto relacionado você fizer outro produto relacionado e para fazer um comparativo e aqui você vai pegar os links você pode pegar o link de texto ou link com a imagem e o texto então basta você pegar aqui no texto não já aparecer que o seu link e você copia na descrição se alguém comprar para esse link você já vai ganhar e a sua comissão então você viu o processo de cadastro é muito simples e baixa você pegar aquele link copiar e coloca na descrição do produto e agora pessoal vou ensinar aqui para vocês a primeira forma aqui para você conseguir ganhar o seu dinheiro aqui de lugar desse produto então tá já você fez para baixo agora até aquela e quer que você vai fazer se você tiver o portal no YouTube se você tiver em dó aqui para o ar então pessoal como é que você vai divulgar esse produto então diga vocês quando eu estou dando aqui eu vou usar estudo dele porque eu sei quando é sempre eu vou achar uma coisa do lugar para vocês e o que é que você vai fazer você vai entrar aqui nesse nesse produto e você vai fazer um vídeo mais ou menos assim a chave do do canal Express Olha só essa webcam 2k pleta 1080p a câmera o microfone é uma cueca USB o limpeio baixa você conecta aí ela vai funcionar o médico no PC no desktop e também pode ser utilizado como ele tudo entrar você pode mostrar esse vídeo se você tiver uma rede social e como Instagram ou você deve falar no vídeo short ou também no Tik Tok você pode baixar esse vinho aqui da câmera clica aqui mas só para você não tiver um volume você pode baixar esse vídeo aqui na câmera e divulgar nas redes sociais colocar o link e você também pode mostrar aqui ó você vai te falar daqui voltou falando qual é que não folgadeira está pode falar com essa de luz avançado você vai fazer as inscrições da câmera e no final você vai colocar o seu link na descrição e que comprar pelo link você vai receber a comissão de três porcentes então tá aqui a câmera ó é mais do está aí mais de mim e ele tá mostrando que as resoluções e você vai fazer um vídeo mostrando essa página e explicando tudo que tem que ter um microfone integrado e tal e todas essas coisas aqui que vem aqui você vai fazer uma um vídeo e eu mostro dessas características da câmera e vai colocar o link abaixo então você não precisa inscrição baixa você chegar aqui na página e você pode fazer isso para todos os tipos de produtos essa é a primeira forma mas antes de mostrar para vocês a segunda forma é só queria pedir para você se inscrever nesse canal deixar o like isso ajuda a gente crescer e motiva a gente cada vez mais fazer vídeos assim como esse para você então a segunda forma pessoal seria você tá adquirindo esse produto e vai fazer uma mídia de um box e tem um desses produtos lembrando pessoal onde é muito importante se você for adquirir o produto sempre procura produtos que você tem um frete grátis eu sei pessoal que vai ter gente fizer aqui a já mas eu não tenho dinheiro aqui para dar investindo para tá comprando esses produtos para você fazer o review e eu vou te dar uma dívida se você não tem dinheiro para investir você vai entrar aqui no meu canal você vai assistir esse primeiro vídeo aqui que eu gostei e nesse vídeo que você vai ter encontrar aqui três formas aqui de você gerar uma renda e eu tenho certeza que se você fizer o que tá nesse primeiro vídeo que eu vou ganhar dinheiro na internet você vai conseguir pelo menos tá comprando aí um produto decente mais ou menos cem reais toda semana para fazer os seus livros então a segunda forma é assim que eu mostrei essa câmera porque eu fiz a segunda forma que eu acho que queria ela aqui eu vou achar para vocês eu vou abrir ela aqui para vocês então é muito simples você vai fazer um box você pode fazer um box mostrando o produtos e agora no final depois deixa eu mostrar tudo aqui eu vou mostrar para você que vai fazer muita diferença também para você que vai ter investido para os produtos então aqui é o web da HD aqui é o da o rei e aqui na taxinha ela já falou que é uma resolução aqui 2.560 por mil 440 eu vou colar de 4 milhões de pixels a rotação da câmera é 360 graus o microfone é também microfone multíduo ela é o USB 2.0 a dimensão dela é 78,50 milímetros e a caixa dela ela veio bem embaladinha chegou super rápido chegou em torno de 10 dias e eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês ela vem super bem embalagem que ela se faz com bolha e eu vou dar aqui para vocês e ela tem aquela proteçãozinha de privacidade eu não acho você levantar e baixar e eu vou conectar aqui no meu computador e vou mostrar aqui para vocês e eu essa é a segunda forma é você adquirir o valor e fazer um vídeo comparativo um vídeo mostrando esse produto para as pessoas e deixando o seu link na descrição e sempre que você deixar o link meus amigos é muito importante você também lembrar as pessoas se você comprar e se você comprar esse produto aqui no canal vai ajudar o canal a crescer você está trabalhando com crescimento no canal isso também vai ajudar muitas pessoas além de você como você pode ver ela já acendeu aqui a luzinha ó tem uma táxi aqui acesa ela tem que ele cozido para o saldo para tirar a película transgenalista da câmera vou tirar aqui ó e ela é muito simples eu vou encaixar ela aqui ó aqui no meu computador ó eu já fixou aqui no computador e agora em vez de ser o computador eu cheguei o meu aqui ó e eu vou eu vou eu não vou nozinho aqui ó bem simples eu da da webcasts ou pouco assim vocês veram a menor bem simples mesmo então é que no meu oBS lembrando que você tá me vendo aqui a pela câmera que do OBS onde a gente consegue localizar que é a câmera onde são aqui uma captura de aqui é a minha carreira voltadora, deixa eu ver se eles acham aqui, a web está, dá ok pronto, já os acendeu, você já está me vendo aqui já, sei lá por essa magua, eu acho que eu não ia captar ela, deixa eu centralizar ela, que me dá um abril dela ok, você está vendo que o aluno dela é bem aberto, você pode comparar aqui a imagem aqui da minha webcam do computador com ela, eu vou fechar aqui a do computador agora, eu vou fechar aqui para que você possa ver, aqui é o computador, aqui é o computador, eu vou fechar o computador e vou deixar agora só a webcam, a webcam nova que dá o rio do estado, então vou acessar ela aqui e vou mostrar para você as propriedades ó, tá o padrão de dispositivo, aqui ó, quando o pack é personalizada, a resolução aqui ó, dois mil ela é realmente listar, vai para trás dela ó, realmente vai para listar, e essa webcam aqui ó, que eu achei muito melhor dela, é que ela também tem aqui ó, você pode configurar aqui ó, você pode ajustar o dinheiro, pode fazer os ajustes aqui, eu vou fazer esses ajustes, o vídeo vai ficar mais longo, volta aqui para o padrão, aplicar, é isso, ok, depois eu faço essa configuração da sua webcam, você pode aqui no OBS, o auge que você segura o auge, você pode aqui ó, melhorar o sem quadramento aqui ó, e depois você salva né, para diminuir aqui no OBS, então pessoal, essa vou botar aqui para o policial, então essa pessoa, a segunda forma, você vai adquirir o produto e vai fazer um review, um livro bem legal, você pode assistir outros sites, outros vídeos de review e ver aqui o que se adapta melhor para você, a terceira forma que eu quero mostrar para vocês, é a seguinte, então você tá aqui no, no, o website aqui da Oren, que é o vendendo da sua brincadeira, então embaixo você clicar aqui, e você vai vir aqui ó, para a própria loja aqui da Oren, ou para qualquer loja aí que você queira, que você queira, o produto que você tá procurando, então você vai adquirir para qualquer loja, que não desse desse produto só, aquelas da Oren, ó, que você queira, o melhor de casa, várias alcanças, e você pode escolher o produto aqui, e aqui na Oren, stress, você vai ter opção de mandar, seguir essa loja, ou você vai poder também mandar uma mensagem, então você vai ter aqui ó, contactar a loja, então você vai se inscrever, vai contactar a loja, lembrando que essa dica, é uma dica mais interessante para você, que já tem aí um perfil com mais seguidores, com 10 mil seguidores, pelo menos 10 mil seguidores, o que é que você vai fazer? Ah, você não sabe falar, então você vai vir aqui no Google, vai procurar o tradutor, pessoal, e você vai estar aqui em português, olá, eu sou, aí você vai colocar o seu nome, eu vou colocar o meu nome aqui, e você vai dizer, se você tem um canal no YouTube, se você tem um canal no perfil no TikTok, no Instagram, na rede social que você tiver mais seguidores, então você vai colocar o outro canal no YouTube, e aí, gostaria de saber, se vocês, se vocês interessam, se vocês vão ajudar. Então, você vai perguntar, então você vai poder te apresentar, vai dizer qual tipo de canal que você tem, e você vai perguntar se essa empresa tem interesse em fazer um vídeo review e mandar um produto para você fazer o vídeo aqui, então você vai copiar aqui, lembrando que essa dica é melhor para você que tem mais 100 mil seguidores, e você vai enviar, e você vai copiar aqui ao ensaio, e vai enviar, e eles vão responder para vocês, se você tiver mais de 10 mil seguidores, há a possibilidade de eles enviarem para você, e claro que eles vão pedir, pois eu já fiz aqui com outras empresas, então eles vão pedir aqui para você enviar o seu canal, você vai enviar, eles vão analisar, e se eles tiver interesse, eles vão mandar o produto para você.